E hoje, 1º de abril, faz 52 anos do golpe militar de 64. Para lembrar a data, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça realizou um evento com a participação de ex-perseguidos políticos, familiares e representantes de movimentos sociais. O evento homenageou pessoas que se destacaram no combate à ditadura entre 1964 e 1985 e que ainda lutam pelo resgate da memória daquele período. Gente como Yara, que perdeu a família para a repressão. Eu tive que ficar um ano fora de casa, com 12 anos, né? Saí de manhã para a escola e já não pude voltar mais para casa. E durante o período da ditadura, que foi se acirrando até chegar em 13 de dezembro de 69, com o ato 5, novamente a família foi para a clandestinidade. Eles ainda se lembram de como a ditadura se instalou no país. Existe um crescimento muito forte do movimento popular. Por outro lado, também existia um tipo de organização da classe média pelo lado da direita, muito conservadora, achando que tudo aquilo que se fazia do governo, as reformas de base, era coisa de comunista. No dia do golpe, lá em Minas começou no dia 31, isso é verdade, porque eu morava em frente ao quartel e eu já tinha cercado as ruas, você entendeu? E começaram as tropas a andar. Então, quando eu saí às ruas, eu fui procurar a sede do meu partido, eu era membro do Partido Comunista Brasileiro, ele já tinha sido empastelado. O ministro da Justiça também fez uma analogia entre o momento atual e o período que antecedeu o golpe de 1964 que instalou a ditadura. Afirmou ainda que é necessário garantir a continuidade do governo da presidenta Dilma Rousseff e também manter as conquistas sociais. E essa data de hoje talvez deva ser para todos nós um momento de reflexão. Nós devemos, nesse momento, talvez refletir a respeito da tolerância, a respeito do diálogo, a respeito da necessidade de construirmos pontes para que aquilo que aconteceu naquela época, há 52 anos atrás, não volte a se repetir. E o ministério está atento. Está atento às pessoas que estão tomando iniciativas de ódio, de intolerância, que não querem essa democracia que nós construímos. As pessoas que ultrapassam a linha vermelha e com violência tratam seus semelhantes, com desprezo, seja no mundo real, seja no mundo virtual, terão a devida resposta desse ministério. Porque, neste momento, nós não podemos mostrar fraqueza. Além das marcas pessoais, como a perda de parentes ou as cicatrizes que a tortura deixou no corpo e na mente de muitos que combateram a ditadura, o regime de exceção deixou ainda heranças, como a lei de anistia, que perdoou crimes como tortura, desaparecimentos forçados e até mortes praticados por agentes do Estado contra militantes contrários ao regime. A Corte Interamericana de Direitos Humanos diz que a discussão sobre a revisão da lei continua viva. O direito internacional, o direito coercitivo, que obriga a todas as nações, quer costumeiro, quer escrito, não admite anistia para crimes de lesa humanidade. Quem lutou contra a ditadura e sobreviveu a ela, diz que é importante manter a memória sobre o período para que o Brasil não repita uma experiência que causou perdas para o país e para os brasileiros. O Brasil perdeu a oportunidade de fazer reformas de base e tem um crescimento econômico, político e social que muito tempo demorou se alcançar. Aqueles que foram para frente, aqueles que doaram a sua vida, era o melhor de uma geração. E nós tivemos uma geração completa, exterminada, sendo ou morto ou desaparecido ou perseguido e preso e posto para fora. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti